Jogos vão colar embaixo, deixa os vidros todo aberto A gata vê de longe, já vê nosso bonde, quer colar mais perto Já estacionei a nave, já comprei aquela black Enquanto meu parceiro tá no passageiro, já vou lá no back Enquanto meu parceiro tá no passageiro, já vou lá no back Corrente fina, relógio, pulseira e o braço lacrado em tatuagem É feito centas em pina na garupa, mina, moleque, na foto tá mó chave Então joga a GS no peito do pai, e numa ponta ela passa e embasa Trava, atenção daquela gada que encosta, que quer dar o pinhão com os quebrada Corrente fina, relógio, pulseira e os braço lacrado em tatuagem É feito centas em pina na garupa, mina, moleque, na foto tá mó chave Então joga a GS no peito do pai, e numa ponta ela passa e embasa e trava Até o solto que ela gata, que encosta, que tem piocos quebradas E a ECK? Mais um som de maloca Cabra os lágros lá embaixo, deixa os vidros todo aberto Na gata vê de longe, já vê o nosso band, quer colar mais perto Já estacionei a nave, já comprei aquela back Enquanto meu parceiro tá no passageiro, já vou lá no back Corrente empina, relógio com o seiro e o braço lacrado em tatuagem Já foi tu senta as epina na garopa, mina, moleque, na foto tá a maior chave Então joga a GS no peito do pai, que no afonto ela passa em base Trava a atenção daquela gada que em casa que tem uma pião com as quebradas Corrente empina, relógio com o seiro e os braço lacrado em tatuagem Já foi tu senta as epina na garopa, mina, moleque, na foto tá a maior chave Então joga a GS no peito do pai, que no afonto ela passa em base Trava a atenção do que a lagarta que encosta, que tem uma pião com as quebradas E aí CK, mais um som de maloca Tchau 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 Tchau